Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, pra você, sempre pra você, pro teu coração. A paz, o amor, o carinho, a presença do nosso Deus, da nossa mãe, do Espírito Santo. Sejam conosco, com nossa família, todos os dias da nossa vida. Décimo quarto dia da nossa caminhada, essa poderosa, mística caminhada. Encerrando hoje mais um ciclo, né? Segunda semana, encerra hoje. E vamos começar a última semana de cura e libertação profunda. Encerrando hoje o ciclo da cura interior, a gente começa, vai falar várias coisas que você vai usar na prática, na tua vida, na tua oração pessoal. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, mãezinha. São Padre Pio, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, poderoso São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, encerrando esse ciclo agora, nós partilhamos muitas coisas nesses dias, desde a primeira semana. Você tem que entender bem que os passos da oração, como eu expliquei para vocês desde o primeiro dia, a gente segue os passos da oração do coração, na realidade. Todos nós precisamos de cura interior, de cura das nossas lembranças, emoções, do nosso passado. Por quê? Porque para termos intimidade com Deus, que é amor. Deus é amor. E dentro desse amor, todo desamor cai por terra. O que que nossos pecados, nossas feridas, nossas paixões, o que que elas produzem em nós? Elas produzem desamor, egoísmo, ódios, vinganças. Tantas coisas que nos levam justamente para o vazio. Quantas pessoas me ligam e elas dizem que elas estão vazias. Mas por quê? Estão vazias, vamos falar as claras, de Deus. Estão vazias de um amor sobrenatural. Elas podem inventar qualquer coisa. Não estou vazia porque meu namorado, meu marido, minha mulher me deixou, me abandonou, porque nada dá certo na minha vida, porque eu não tenho dinheiro. Não, porque o dinheiro, mesmo ser lotado de dinheiro, quem falou que o rico não tem depressão? Tem pessoas que eu conheço, eu rezo, muita gente muito rica e que tem depressão profunda. E que tem família, e que tem marido, e que tem mulher, e que tem filhos, e que tem tudo. Mas que falta o essencial. Se lembra o que o Exupery falava? O essencial é invisível aos olhos humanos. Por quê? Porque o essencial é o amor de Deus. Não tem sentido a tua vida sem o amor de Deus. Deus, como diz Santo Agostinho, que nos criou sem nós, nunca vai nos, não pode nos salvar sem nós. E Deus sabe que nós temos sede. Sede sobrenatural. E essa sede sobrenatural só pode ser curada com amor sobrenatural, preenchida com amor sobrenatural. Eu não posso, na realidade, dizer que eu tenho uma oração profunda, se eu não passei ainda por um processo de cura profundo da minha história. Desde a vida introterina até, olha, depois dos cinco anos de idade, primeiros cinco anos de idade. Depois da tua juventude, adolescência, juventude. A tua vida adulta. Todos os momentos da nossa vida precisam de cura, porque nós não suportamos as dores do mundo. Nós vivemos sendo o tempo todo expostos a dores, mágoas, perigos, traumas, vazios, tristezas, tantas e tantas coisas, medos, tantas coisas que assombram a nossa vida, assombram. E estão ali, ao nosso redor, ou estão dentro de casa, ou estão fora de casa, mas estão ali, o tempo todo. E você, como você quer ter um encontro com Deus, que é amor puro? Se o teu coração está no ódio, se ele está vivendo cheio de marcas, de feridas, de amarguras, eu vejo pessoas que rezam, e elas não trazem a sua história para a oração. Você precisa trazer a tua história para a oração. Primeiro grande passo da oração é sempre trazer a tua história, mas uma história que você vai olhar diferente agora. Você vai olhar com o amor de Deus, porque você não vai estar sozinho. Na cura interior, ninguém está sozinho. Você chama Jesus para que ele passeie na tua história. Se lembra na cura de geração? A gente, Jesus, passeia na nossa história e nos ensina a olhar a nossa vida. Ensina a olhar nossas feridas com outro olhar. Com um olhar misericordioso. Com um olhar de perdão. Sabendo que todos nós somos miseráveis diante de Deus. Só que aqui tem outro detalhe. O que nós aprendemos na cura interior? A cura interior não é um processo estagnado. É um processo contínuo. É um processo de cura profundo. E a gente precisa entrar nesse processo de não só olhar as nossas feridas e pedir para que Jesus cure, coloque seu amor. Mas eu preciso transformar todo o pecado em graça. Eu preciso transformar essas feridas em força, em ânimo para a minha alma. Porque senão as feridas se tornam nossa idolatria. A gente se vitimiza. A gente acha que a gente é coitadinho. A gente vai começar a se sentir pena, dó de nós mesmos. E isso também não vem de Deus. Porque isso é uma deformação da tua alma também. Jesus quer que você seja inteiro e inteira. Em todas as áreas da tua vida. Você tem que ter coragem de ver. Meu casamento está certo ou não. Escolhi a pessoa certa ou não. Eu estou com o emprego certo ou não. Gente, ter essa coragem. O discernimento, a sabedoria de parar tudo. E se reolhar. Olhar todas as áreas da nossa vida. Todas. Às vezes, eu rezo por pessoas e elas saem atônitas. Por quê? Porque a gente vai olhando em oração, né? Todas as áreas da vida da pessoa estão erradas. Escolheu errado. Namorou errado. Casou errado. Escolheu profissão errada. Tudo, tudo. Tem pessoas que fazem tudo o que os pais querem. Ou tudo o que as cabeças delas querem. Ou o que o namorado. Ou o que o marido. Quer. Então, a gente tem que entender que Deus te criou para você fazer tuas escolhas. Você vê que o homem só é feliz. O homem e a mulher só são felizes. Quando eles fazem suas próprias escolhas. Seus próprios caminhos. Isso é tema agora de manhã. Eu vou falar sobre isso agora no Espada Alma, aqui em Campos Jordão. A gente vai tratar disso. De uma maneira, claro, mais profunda. De uma maneira com exercícios. Mas você tem que praticar isso. A prática. De esse olhar ser um olhar transformador. Um olhar que te motiva a você. A uma mudança. É um olhar sobrenatural de Deus. Diz o Isaías 40, né? que essa força vem de Deus. Essa força que nos faz voar como as águias. Correr, andar, sem se cansar, sem se fatigar. É assim que Deus faz. Deus vai te dar o poder. Deus vai te dar o poder, a autoridade. Através do que? Da oração mística. Da oração do silêncio. Da oração da contemplação. Da oração do encontro com Ele. Da oração da escuta. Nós temos vários tipos de oração que nós vamos parar. Para aprender. Eu preciso aprender. Você precisa aprender a parar. A gente vai tratar a partir de amanhã desses temas. Da oração. Os tipos de oração. E o que você deveria fazer. Você está entendendo? Então, aqui eu também quero falar outra coisa para vocês. Que é importante. Não é só a oração que vai te curar. As pessoas, elas acham, não. Eu vou rezar. Vou olhar minha história. Vou olhar as maldições. Vou olhar as feridas emocionais que eu trago. As pessoas que eu tenho que perdoar. Como está no quadrante, né? Eu vou esquadrinhar toda a minha vida. Eu vou olhar todos os processos que eu preciso fazer. E eu vou rezar em cima deles. Mas você vai ver que a oração, ela vai produzindo em você sentimentos novos. Vai colocando em você um olhar novo. Sobre cada situação. Mas necessariamente isso só não vai transformar você. Não vai curar você. Por quê? Porque aqui se trata, como eu falei, sobrenatural. Tem alguns passos que você precisa fazer para completar a tua cura. A cura das doenças físicas, doenças emocionais, maldições. Primeiro, nós não entendemos o valor da Santa Missa. Você tem que aprender a mandar celebrar missas. Como fazer esse processo? Eu tenho que usar o poder da Santa Missa da Eucaristia. Só ali, Jesus, ele renova de novo o sacrifício. E ele pega na missa todas as minhas maldições. Todas as minhas heranças. Todas as minhas feridas. E ele vai curando. É um processo tão lindo de amor. Como é que eu faço isso? A igreja tem a tradição de mandar celebrar missas. Você tem que mandar celebrar missas pela tua família. Em ação de graças. Ou por quebra de maldição. Ou por cura interior. Você manda pelas tuas intenções. Coloca ali. No mínimo, faça sete dias ou trinta dias de missas comunitárias. Manda celebrar. Manda celebrar o tempo todo, se for preciso, até que caia por terra. Caiam por terra todos os obstáculos. Todas as doenças. Todas as feridas. A gente tem que insistir. Mandar celebrar missa é fundamental. Em todo o processo de cura e libertação, você tem que mandar celebrar missa. É a primeira dica que eu dou para vocês. Manda celebrar missa. Não desiste. Insiste. Manda celebrar missa. Segunda coisa. Você tem que confessar teus pecados. A um sacerdote. Esse negócio de se confessar direto com Deus. Não é válido. Você tem que... Claro que não é válido assim. Os evangélicos acreditam nisso. Glória a Deus. Cada um tem a sua fé, né? Na nossa fé católica, se você é católico, não é válido para nós. É bom. Você confessa diretamente com Deus. É um ato de contrição lindo, maravilhoso. Eu faço isso sempre na minha oração pessoal. Mas nós precisamos passar pelo sacramento da confissão. O sacerdote tem o poder de ligar ou desligar os teus pecados. Olha como é lindo. Não porque ele tem poder. Mas porque impersona Cristo no ministério sacerdotal que foi ministrado para ele. dado, ele pode e deve fazer isso. Acho que é Mateus 16, se não me engano, que fala sobre isso. Mas é muito importante você entender isso. É preciso confessar os pecados. Passa por esse processo. O processo de cura interior, eu já vi pessoas sendo curadas, gente. Através do ministério da reconciliação, da confissão. É um mistério de Deus. É a mística que está ali. Você não tem que olhar o padre que está te confessando. Você tem que olhar quem está por trás do padre, que é Jesus Cristo. Você está confessando os teus pecados, não é o padre. É a Jesus. E quem vai te perdoar não é o padre. É Jesus. Olha que lindo. Então, não interpretem da maneira errada o sacramento da confissão, que é muito mal interpretado. E as pessoas se afastaram do sacramento da confissão erroneamente e, até digo, diabolicamente. Por quê? Porque é necessário confessar, sim. Eu vejo muitas pessoas contaminadas com demônios justamente porque elas estão dando brechas, aberturas. O pecado abre portas para o mal. O pecado, o afastamento dos sacramentos, o afastamento da igreja, tudo vai abrindo portas para que o mal entre. E ele entra. Entra e toma conta daquela pessoa. É terrível, é terrível. E a gente precisa o tempo todo estar combatendo com as armas que nós temos. Missa, confissão e adoração ao Santíssimo. Por que adoração ao Santíssimo? Porque Jesus está vivo na Eucaristia, está lá no Sacrário. As pessoas não vão no Sacrário adorar a Deus. Elas se esqueceram que tem um Deus vivo, vivo, ali no Sacrário. E ele pode tudo, ele pode curar todas as tuas feridas, todas as tuas doenças. E você e eu somos sem vergonhas e não vamos adorar o nosso Deus. Com essas três armas poderosíssimas, você vence qualquer mal. Tem uma quarta arma que eu uso e os cristãos deveriam usar, que é o sonho de Dom Bosco e Santo Domingos de Gusmão. Inclusive, é o grande precursor, é o grande criador dessa arma, junto com Nossa Senhora, que é o Santo Rosário. O Santo Rosário é a nossa quarta maior arma. Mas o quarto arma, ela precisa ser uma oração meditada, vivida, a paixão de Jesus, a vida de Jesus, os mistérios luminosos. Todos os mistérios trazem uma graça, uma bênção poderosa. Nós nos unimos à Nossa Senhora para interceder por nós, pela nossa família. É uma arma poderosíssima. Só que eu falo para vocês, a oração do texto não substitui a oração pessoal. Lembre-se disso. O que é a oração pessoal, essa oração mística que eu falo para vocês? É a oração do coração. É quando você abre a oração de Maria Madalena, é a oração de essas pessoas que tiveram a vida destruída pelo mundo, pelo pecado, e elas têm necessidade, todos nós temos necessidade de expor a nossa verdade para Deus. De falar para Jesus do nosso coração, do nosso jeito, como nós estamos, chorar se for preciso. A oração pessoal é uma oração que você vai chorar aos pés de Jesus, você vai se entregar a Ele, você vai se derramar, você vai entregar tudo aquilo que você não entende, que está acontecendo com você. Gente, não fujam da oração pessoal. Você pode fazer tudo isso e não deixe, não é menos importante, é fundamental. Tudo isso que eu estou te falando é fundamental. Porque o que vai te sustentar depois, te dar intimidade, dar escuta, que a gente vai falar a partir de amanhã, é essa oração pessoal. A partir de amanhã eu vou falar da oração pessoal, não vou falar da oração do texto, nem da novena, nem nada disso. Eu vou falar da oração pessoal. E a oração pessoal, como diz o nome, é pessoal, não é comunitária, é você e Deus. Nós temos que entrar na mística, nós temos que entrar no silêncio, nós temos que aprender a fazer contemplação, aprender a silenciar, aprender a meditar, aprender a pegar os insights de Deus, a chamada, a vozinha de Deus, aprender a ouvir a Deus. De uma maneira verdadeira, de uma maneira que o Espírito Santo vai te trazer discernimento, sabedoria. Tem uma coisa que eu tenho visto muito na oração, que a gente não percebe. Eu falo muito sobre isso, mas as pessoas não percebem. A gente entra sempre deformado na oração. O que significa isso? Que eu estou dando muito crédito, muito poder, as palavras negativas do mal, a ação do mal na minha vida, as minhas feridas, as minhas incapacidades. Eu vou te falar uma verdade. Satanás usa meias verdades para te contar mentiras. E você acaba acreditando. A mentira que Satanás conta para a gente é que a gente é incapaz, que a gente nunca vai ser curado, que a gente não vai alcançar aquela graça, que a gente não vai ser feliz, que a gente não vai ser amado. Então, Satanás vai trabalhando o quê? Os demônios. Eles trabalham justamente nossas feridas. Essas feridas que eu quero que você cure, essas feridas que Deus quer curar em você. A nossa criança interior está ferida. O tempo todo está suscetível a um... Já viu aquelas pessoas que estão vigilantes? Se o teu corpo está vigilante, é a tua alma. Porque você acha que em qualquer momento vai acontecer uma catástrofe. E as pessoas vivem com reféns desse medo porque elas acham que realmente vai dar errado. Tudo na vida delas vai dar errado. Ou vai faltar dinheiro, ou vai faltar saúde, ou vai ter um perigo, um acidente. As pessoas vivem assim, reféns do medo. E o que é isso aí? Satanás, os demônios exulsam dessa fragilidade que você traz, que eu trago por causa das nossas feridas, das nossas paixões. E eles usam isso para quê? Para deturpar a ação de Deus na nossa vida. Então, eles vão te montar uma história que não vai dar certo. Que a tua oração não funciona. Que Deus não age. Que Deus não vai fazer isso ou aquilo ou outro por você. Então, ali está o livro da tua vida na tua frente e ele vai colocar o livro da tua vida ao contrário. Vai mostrar que você sempre foi perdedor, que você na sua família ninguém deu certo, que ninguém casou, que ninguém foi feliz, que as doenças são mortais. Ou seja, a pessoa vai se deprimindo, vai tomando a forma, a forma dessa dor. Vai tomando a forma dessa doença. Vai tomando a forma dessa incapacidade. E ela se convence de que ela é incapaz. De que Deus não existe. De que Deus não vai curá-la. Deus para essas pessoas é um Deus muito distante. E eu tenho medo dessa oração dessas pessoas. Por quê? Porque são orações distantes também. São orações de pessoas que estão distantes realmente da graça, do amor de Deus. Porque elas não acreditam. Elas não têm fé. É diferente, enormemente diferente rezar com fé e rezar sem fé. É um abismo, gente. É um abismo. As pessoas estão reféns dessa lábia de Satanás, do encardido. A tua vida vai dar certo sim, se você estiver fincado sobre a rocha de Jesus, em Mateus 7. A tua vida, teus projetos, teus sonhos, teu trabalho, a tua saúde vai dar certo sim, se você tiver esse encontro com Jesus. Como o leproso teve. Como o Bartimeu teve, que era cego. Como a Samaritana teve. Como todos, Mateus, Aqueu, todos eles encontraram com Jesus. Lázaro, Lázaro ressuscitou do túmulo. Lázaro veio da morte pela palavra. Jesus só falou, Lázaro, vem para fora. Jesus não precisa mais do que isso. Basta ele falar uma palavra. Você fala isso na missa. Olha, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Mas dizei uma só palavra e eu serei curado. Olha, você fala isso na missa. Só que a gente não acredita nisso. Lázaro bastou uma palavra de Jesus. E ele ressuscitou dos mortos, curado da lepra. Ele tinha lepra. Você que é um Deus mais poderoso, que basta ele falar que o vento se cala e o vento se cala. A tempestade obedece. A doença desaparece. A pessoa mesmo morta, ele fala isso para Marta. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Gente, que Deus é esse? Há 50 anos, Padre Pio fazia milagres estrondosos. Voava, curava, ressuscitava. Em nome de Jesus. Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Jesus não voou. E Padre Pio voava. Olha, temos tantas coisas. Tantas coisas que a gente não tem ideia. Que é um mistério. Por isso a mística. A mística é o mistério da ação de Deus. Prepara teu coração para amanhã você começar a entrar nessa mística. Mas hoje eu vou te pedir, intermina esse ciclo de cura interior. Faz uma oração profunda hoje. Primeiro, pede perdão a Deus por todos os teus pecados. Você no teu quarto sozinho, pelo teu passado. Começa a perdoar as pessoas que te magoaram. Faz aquele quadrante. Perdoa as pessoas que te magoaram, que te feriram. Depois, olha a tua história de uma maneira nova. Olha as imagens de dor. Aquilo que te traumatizou. Que ainda está pesando no teu coração. E apresenta a Jesus. Como a gente encerra esse ciclo? A gente vai apresentar a Jesus todas as nossas dores. De uma maneira espontânea. Se eu falar assim, ô Jesus, olha aqui. Digamos que é uma traição. Olha aqui, meu marido está me traindo. Ou minha mulher. Olha aqui, Jesus, meu casamento está indo por água abaixo. Eu amo meu marido. Eu amo minha família. Eu queria ter uma família nova, renovada por ti. Você chora. Coloca ali a tua dor. Os teus medos. Por que você acha que está acontecendo isso? Começa a colocar tuas ideias. O que você pensa? Quanto mais você expandir a tua alma, mais o Espírito Santo vai agir nos teus pensamentos, sentimentos. E vai te revelar coisas. Talvez o teu marido esteja fazendo isso porque ele tem essa herança. Talvez ele é a pessoa errada. Não sei. Talvez ele está ferido. Talvez está viciado. A gente não sabe. E o caminho para esse diálogo, o Espírito Santo vai te mostrar também. Como você conversar. Como você conduzir a tua casa, a tua vida, a tua família. Os teus negócios. Tudo, gente. A gente tem que buscar em Deus. Em Jesus. Não mais no homem. A solução do homem é falha. Busca na oração mística. Busca no silêncio. Busca nesse novo olhar. As respostas. Deus vai te falar. Deus é fiel. Deus fala. Deus vai te contar toda essa história de uma maneira nova. Por que isso está acontecendo? Por que aquilo não está dando certo? Deus vai te revelando tudo. Por que as raízes das tuas feridas emocionais, espirituais. As tuas feridas ou doenças físicas. Gente, tudo tem cura. Eu vejo diariamente milagres. Vocês têm que acreditar em milagres. Não adianta entrar deformadamente. Ai, nada vai dar certo. Ai, não adianta nada eu olhar a minha vida, a minha história. Porque nada deu certo na minha vida. Gente, são palavras do encardido. Não são palavras de Jesus. Jesus fala. Eu vim. João 10, 10. Para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Você tem que contrapor a palavra do demônio com a palavra de Deus. A palavra negativa que a tua carne traz para você, derrotista, pessimista, com a palavra de Deus. Felizes são aqueles que andam no caminho do Senhor. Felizes. Olha, Salmo 26, hoje nós lemos. A quem temerei? O Senhor é minha luz. Ele é a minha salvação. Deus é a nossa salvação. A oração que você está fazendo é a tua salvação. A quem temerei? Davi fala isso. A quem temerei? Exércitos? Não. Demônios? Não. A quem temerei? Se eu estou com Deus. Se Deus está aqui na minha oração. Quando eu chamo, Deus clamo, Ele vem. O Espírito Santo vem. Os anjos vêm. Nossa Senhora vem. Gente, só não enxerga quem não tem fé. Como eu falei outro dia no Instagram, botei. Quem não tem fé, pode ser... Jesus pode voltar para a terra. A pessoa não vai acreditar. A criatura não vai acreditar. Mas para aqueles que têm fé, basta uma palavra. E o milagre acontecerá na tua vida. Lembre-se disso hoje. Abre tuas mãos e reza. Reza com teu coração. Apresenta para Jesus hoje todos os teus pedidos, tuas dores, teus fracassos. Começa a falar, Jesus, eu preciso disso. Jesus, por quê? Porque eu estou triste. Porque meu coração se abate quando eu estou sem dinheiro, quando eu estou desempregado, quando eu estou doente. Coloca, Jesus, qual é o teu medo? Medo de morrer? Você tem medo de quê? De morrer? De ficar sozinho? Ficar sozinha? Medo de quê? De Deus não existir? Medo de você não ser feliz? De ninguém te amar? Ou você, na realidade, está sofrendo porque você não tem os aplausos? Os aplausos das pessoas, do mundo? Você tem que chegar nessa verdade. Porque se você não chegar na verdade, que pode ser a pior do mundo, pode ser a verdade tua. Eu quero os elogios, os aplausos do mundo. Eu quero saber. Deus precisa saber disso. O que o teu coração deseja realmente? Para você descobrir, na realidade, o que está te ferindo? O que está te adoecendo? O que está te afastando de Deus? Você vive pela graça. O cristão não vive pela visão. Ele vive pela graça da fé. Caminhemos pela fé. Jesus está te chamando. Vem a mim. Você que está cansado. Você que está doente. Você que está prisioneiro, prisioneira. Vinde e eu vos libertarei. Vinde a mim. Vinde você e eu vos curarei. Vinde a mim. E eu vos darei repouso. Gente, nós temos tudo, tudo em Jesus. Nós vivemos nos enganando, achando que não. Que vamos ser felizes buscando coisas fora de Deus. Deus quer que você seja feliz no mundo. Só que Deus quer que você saiba que as coisas do mundo não podem te dominar. Você não pode ser dominado por coisa alguma. Como diz o profeta. Como diz o discípulo. Você não pode se deixar dominar por coisa alguma. Tudo eu posso. Mas nem tudo me convém. Amém? Amanhã a gente começa os sete dias da mística, da oração. Vamos aprofundar essa oração. E rezar nosso santo terço agora. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Vamos rezar nosso terço, poderoso terço, amoroso. Sobre agora, sobre o olhar da cura interior. Um olhar amoroso sobre a nossa história. Sobre nossa criança interior. A nossa gestação. Então, os primeiros cinco anos da nossa vida, né? Experiências com o mundo. Nosso mundo interior e exterior que está sendo exposto ali. Vamos rezar também pelos relacionamentos que tivemos e que temos. Vamos rezar por essa nossa autoimagem. Está fragmentada a ferida. De onde nascem os medos? O inimigo encontra brechas para gerar medos, inseguranças, tristezas, depressão. Então, tantas feridas, tantas doenças nascem desse desamor que vai sendo despejado em nosso coração. E nós trazemos isso desde o vento imaterno. As heranças paternas e maternas. Reza assim comigo. Ó Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio, agora e sempre. Amém. Invocando Maria Santíssima como Rainha dos Anjos. Reza comigo. Ó Augusta Rainha dos Céus. Ó Altíssima Soberana Senhora dos Anjos. Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós o suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas. Para que sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo assim. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos. Defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defendermos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Que os anjos digam amém. Esse terço, gente, vamos rezar por várias áreas da nossa vida. Nós temos áreas que estão inférteis em nós. Tem mulheres que não conseguem, casais que não conseguem engravidar. Tem casais que engravidam e a criança nasce doente, com algum tipo de doença. Tem casais que têm filhos, mas são infelizes, se separam logo em seguida, ou se separam no meio da gestação. Tem pessoas que não se casam e são vazias, elas não conseguem casar, não conseguem se relacionar, não conseguem encontrar um parceiro ou uma parceira. Temos tantas situações aqui, só que eu queria falar para vocês. Coloca as tuas intenções, pausa a gravação, coloca aqui, por quem você está rezando esse terço? Além da tua vida intruterina, das tuas feridas emocionais, nós trazemos doenças. Doenças e pecadinhos e pecadões, paixões, vícios que estão arraigados em nós. Vazios, tristezas, depressão, medos, angústias, preocupações exageradas. Coloca tudo para Deus. Esse terço é para tudo, você tem que colocar, além das tuas feridas emocionais, pedir para que Deus continue quebrando maldições, libertando você, tua casa, tua família. Quem é pai, quem é mãe, tem que rezar pelos filhos com autoridade espiritual, porque eles precisam de oração, estão vazios, quem está sem Deus, está sujeito a qualquer lei do mundo. E a lei do mundo é terrível. Quem está sem Deus no mundo está perdido, está à mercê de qualquer perigo, acidente, doença. Nós que já temos Deus, sofremos tanto com qualquer problema do mundo. Imagina que não tem Deus, não tem em quem se segurar, em quem se agarrar. Temos que orar muito pela nossa família, pelos nossos filhos. Temos que orar muito pelo futuro desses jovens, dessas crianças. E você que é jovem, reza pelo teu futuro. Se você quer casar, reza pelo teu marido. Reza pela tua mulher. Reza pelos filhos que você vai ter. A gente tem que aprender a rezar pelo futuro também. A gente só reza pelo passado, não. Tem que rezar. Quando você reza pela tua cura interior, você está rezando pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Porque todo mundo precisa ser curado é para o futuro. Para o presente e para o futuro. Porque o passado já passou. Então aqui, na presença dos anjos agora, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, Dos santos baluartes, São Padre Pio, Santa Teresinha, Tanto Santo Expedito, que foi recentemente. Nós temos tantos santos Que estão do nosso lado, rezando conosco. Vamos apresentar todas as nossas dores, preocupações, família, irmãos e irmãs, Pais, mães, maridos, mulheres, filhos, netos, tudo. Apresenta a Deus, apresenta a Deus. Ele tem a solução. Ele é a cura. A cura não é só exterior. A cura é interior. Amém? Que os anjos digam amém. Vem Espírito Santo, nesse momento que vamos rezar esse Santo Rosário, Esse Santo Terço, com os arcanjos, os anjos de Deus. Pela nossa história, pela nossa família, Vem curar Espírito Santo de Deus. Vem libertar, vem fazer um milagre. Primeira graça, nós os pedimos, ó São Miguel Arcanjo, Em união com os santos serafins, Que acendais em nosso coração o santo amor a Deus, A nossa família, a nós mesmos, ao mundo, E que possamos rezar, Nos importarmos com os outros, com o próximo, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nosso anjo da guarda, roguem por nós, Pedindo essa primeira graça, Que Deus cure toda a nossa gestação, Comece a curar, São nove coros dos anjos, Nove meses da gestação, Que lhe cure esse primeiro mês da nossa gestação, E todas as consequências, Que nós estamos vivendo até hoje, Na nossa vida, Dessas feridas, desses vazios, Amém. Segunda graça, Pelo segundo mês da nossa gestação, Se você está rezando pelo teu filho, Esse terço, Pelo segundo mês da gestação do teu filho, Ou da tua filha, Reza, Reza por cada um deles, Reza pela tua gestação, Nós os pedimos humildemente, O príncipe da Jerusalém Celeste, Chefe dos querubins, Que rezem por nós, Por esse segundo mês da nossa gestação, Que sejamos curados, E que curemos a nossa família, A nossa casa, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, Não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era num princípio, Agora e sempre, Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nosso anjo da guarda, Roguem por nós, Pela nossa vida introterina, Até agora, Amém. Pedindo agora a terceira graça, Pelo terceiro mês da nossa gestação, A gestação dos nossos filhos, Nós o suplicamos devotamente, O glorioso campeão do paraíso, E chefe dos tronos, Pedimos a intercessão, Do poderosos tronos, Para nosso terceiro mês da nossa gestação, E dos nossos filhos, Que sejamos curados, Livres de toda maldição, De toda doença, De todo malefício, Nesse terceiro mês, Que a audição, Começa a aparecer na criança, Os barulhos, Os medos, Tudo que essa criança sentiu, Toda rejeição, Todo medo da morte, Toda ansiedade, Vai sentindo, O que que tua criança interior sentiu, No terceiro mês da gestação, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bento a suas vozes entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Pede comigo São Miguel, São Gabriel, São Rafael, E nosso anjo da guarda, Roguem por nós, E pelo nosso terceiro mês da nossa gestação, Amém. Quarta graça, Rezando pelo quarto mês da nossa gestação, E a gestação dos nossos filhos, Prostrados humildemente, Diante de vós, Nós os rogamos, O grande ministro de Deus, Em união com o coro das dominações, Que nós dominemos nossos sentidos, Nossas paixões, E que essas doenças, Maldições, Sejam dominadas, Afastadas, Curadas, Definitivamente, Na nossa história, Na nossa vida. Entregamos, A ti, Ó dominações, Nosso quarto mês da gestação, Vem de curar, Vem de libertar, Vem de abençoar, Essa criança interior, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Não deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Reza pelos teus vícios, As dominações nos ajudam a dominar nossos sentidos, Quem tem vícios, Quem está refém dos vícios, Dos remédios, Olha, Reza agora, Reza porque, As dominações tem poder, Para libertar, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era num princípio, Agora e sempre, Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nosso anjo da guarda, Roguem por nós, E pelo nosso quarto mês da gestação, Amém. Quinta graça, Quinto mês da tua gestação, Da nossa gestação, Dos nossos filhos, Nós os rogamos, Ó santo arcanjo, Em união com o coro das virtudes, Que livreis a nossa criança interior, Da depressão, Do vazio, Da tristeza, Desse sentimento que ela sentiu, E que sente até hoje, Morte, Suicídio, Pensamentos que passam na sua cabeça, Incontroláveis, Qualquer tipo de doença, Que relacionada ao vazio, Ao medo, Que seja quebrada, Que seja curada agora, Em nome de Jesus, Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, Não deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Menta suas vozes entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora, De nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho, Ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nosso anjo da guarda, Roguem por nós, Amém. Sexta graça, Nós os conjuramos, Aliás, Sexto mês da nossa gestação, Pela cura, Pela libertação, Do nosso sexto mês, Da nossa gestação, E as consequências, Dessa gestação, Até nossos dias de hoje, Nós vos conjuramos, Ó chefe das milícias angelicais, E vos rogamos, Juntamente com as poderosas potestades, Que nesse momento, Cureis e liberteis A nossa criança interior, No sexto mês, Contra todo o malefício que foi feito, Rejeição, Olha a rejeição, Todo o ódio, Toda a separação, Todo o desligamento, Toda a violência, Que foi cometida, Nesse sexto mês, Da gestação, Que a criança sentiu, Toda a solidão, Deus me dá um sentimento, De solidão, Que essa pessoa, Essa criança sente, Até hoje, Ela não se sente, Pertencente, Aquela família, A esse mundo, Tem pessoas, Que se sentem deslocadas, Que se isolam, Que são tímidas, Que se sentem fracas, Ou frágeis, Em relação a esse mundo, Em relação, A esse mundo tenebroso, Que Deus venha curar você, Olha como é linda, Essa cura de Deus, Desse cordão umbilical, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra, Como no céu, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, Não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Mita suas vozes entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era num princípio, Agora e sempre, Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nosso anjo da guarda, Roguem por nós, Pela nossa família, Pela nossa gestação, Amém. Sétima graça, Sétimo mês da tua gestação, Nós os pedimos, Ó príncipe dos arcanjos, Em união com o coro dos principados, Para que cureis toda a enfermidade física, Que está codificada no nosso DNA, Toda a enfermidade física, Que já foi revelada, Toda essa criança que vai nascer com esse DNA, Já corrompido, Já codificado, Com doenças autoimunes, Doenças deformativas, Câncer, Todo tipo de doença corporal, Doença hormonal, De enzimas, Doenças nervosas, Doenças desconhecidas, Que sejam canceladas agora, Em nome de Jesus, Nesse sétimo mês da gestação, Vim de Espírito Santo, Sobre essa criança, E sétimo mês da gestação, Para que ela seja curada agora, Completamente curada, Todo o teu ser, Recebe agora você que está rezando, Que Deus venha lavar todas as tuas células, Esse DNA, Que está codificado, Nesse cordão umbilical, Recebe agora, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, Não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Menta suas vozes entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era num princípio, Agora e sempre, Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nosso anjo da guarda, Rogai por nós, Curai-nos, Libertai-nos, De toda doença, Amém. Oitava graça, Oitavo mês da nossa gestação, Pedindo agora, Nós os pedimos, Ó São Miguel, É união com o coro dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, E dos nove coros dos anjos, Para que nesse momento, Deus venha curar completamente, Todo o nosso ser, Nossas lembranças adquiridas, Heranças adquiridas, Fracassos, Humilhações, Tem famílias que são tão humilhadas, E eles se sentem humilhados, E passam humilhações, Essa criança que nasce, Sabe, Já triste, Essa criança que nasce, Já deformada interiormente, Ferida interiormente, Tem muitas coisas, Nós temos que rezar, Pela nossa criança interior, Principalmente, Essa autoimagem, É quem ela vai ser, Nesse mundo, Se ela vai seguir, A sua vocação, Se ela vai ter coragem, Se ela vai ser medrosa, Se ela vai ser, É uma presa fácil, Das emoções, Desse mundo, Ou se ela vai conseguir, Se afirmar, Firmar seus passos, Na fé, Nas emoções, Na sua vida pessoal, Pede essa cura integral, Agora, Da tua criança, Nessa autoimagem, Que está fragmentada, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Meita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era num princípio, Agora e sempre, Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nosso anjo da guarda, Rogai por nós, Curai-nos, Protegei-nos, Curai nossa auto-imagem, Amém. Nono e último mês da gestação, Nona graça, Nós os rogamos, Enfim, Ao glorioso chefe, Defensor da igreja, Militante e triunfante, Que vos ginei, Juntamente com os coros dos anjos, De todos os anjos, Especialmente nosso anjo da guarda, Nós pedimos a proteção, De todos os anjos agora, Para essa criança que vai nascer, Que toda a sua vida, Seja acompanhada, Protegida pelos anjos, Os arcanjos, Recebe agora a proteção, A unção, Na tua vida, Para que todos esses muros, Essas barreiras, Espirituais, Emocionais e carnais, Caiam, Diante dos teus olhos, Que os arcanjos venham agora, Libertando, Curando e abençoando você, Tua vida, Toda a tua posteridade, Tua descendência, Em você, Que sejam abençoados, Que Deus abençoe tua vida, Reza agora, Com muita alegria, Porque o Senhor olhou para você, O Senhor está voltando os seus olhos para você, Para as tuas causas impossíveis, Creia, Agradeça, E peça cada dia a mais, Essa presença dos anjos, Dos arcanjos, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Meda sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Que os anjos digam Amém. Um Pai Nosso em honra agora, Para o nosso arcanjo São Miguel, São Gabriel, São Rafael, E o nosso anjo da guarda, Pede agora, Para que eles te ajudem a tomar decisões certas, Você que está no momento de discernimento, Profissional, Amoroso, Pessoal, Pede, Esse Pai Nosso seja para você, Que precisa discernir a tua vida, Os rumos da tua vida, Da tua carreira, Da tua família, É muito importante pedir a luz, O discernimento, A clareza, A sabedoria, Pede agora comigo, Pai Nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém, Que os anjos digam amém, Essa oração final, É uma oração final, A Deus Pai Todo-Poderoso, E uma consagração, A São Miguel Arcanjo, Fecha teus olhos, Abre tuas mãos, E se consagra, Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, Queremos consagrar nesse momento, A ti, A São Miguel Arcanjo, A nossa criança interior, A nossa gestação, Os nossos filhos, Nossos relacionamentos, Nossa profissão, Tudo o que temos e tudo o que somos, Nossas dúvidas, Nossas dores, Tudo, Eu sei Senhor, Que para a salvação da nossa família, E do gênero humano, Enviastes milagrosamente a vossa igreja, O vosso gloriosíssimo príncipe, O arcanjo São Miguel, Concedem-nos Senhor, O seu socorro agora, Nesse momento que estamos vivendo, Esse socorro que é eficaz, Contra todos os nossos inimigos, Espirituais, Emocionais e carnais, Afim de que possamos receber agora, A tua graça, O teu favor, E que possamos um dia comparecer, Diante da vossa divina e santa majestade, Por Jesus Cristo, O nosso Senhor, Amém, E a ti Maria, Consagramos também toda a nossa vida, Essa criança interior, Essa gestação, A nossa família, Nossas lutas, Nossas dificuldades, Os nossos impossíveis, Eu sei que não vamos sair de mãos vazias, Mãe, Dessa oração, Ó minha senhora, Ó minha mãe, Eu me ofereço inteiramente a vós, Em prova da minha devoção para convosco, Os consagro neste dia e para sempre, Os meus olhos, Os meus ouvidos, A minha boca, O meu coração, E inteiramente todo o meu ser, Todas as minhas lutas, Mãe, Tudo que eu tenho, Tudo que eu sou, E porque assim somos vossos, Ó boa e incomparável mãe, Guardai-nos, Defendei-nos, Nesse momento, Como coisa e propriedade vós, Amém, Guardai e defendem nossa família, Como coisa e propriedade vós, Amém, Que os anjos digam amém, E agora num ato de autoridade espiritual, Você que é batizado, É batizada, Você que tem filhos, Levanta-se Deus agora na tua vida, Repete comigo, Levanta-se Deus agora na minha vida, Nos meus problemas, Nas minhas dificuldades, Nos meus impossíveis, E vem triunfando Deus, O Senhor, Sobre todas as forças do mal, Sobre todas as doenças, Sobre todos os perigos, Em nome de Jesus, Eu sou vitorioso, Por essa benção, Senhor Jesus, Pela poderosa intercessão, Da Imaculada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Protetora, Nossa Intercessora, Medianeira das Graças, Pela poderosa intercessão, De São José, De São Padre Pio, De todos os santos baluartes, Pela poderosa intercessão, De São Miguel, São Gabriel, São Rafael, E do nosso anjo da guarda, Que Deus nos abençoe agora, Poderosamente, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, E que Deus abençoe poderosamente, Você que é nossa família, Você que nos ajuda a evangelizar, Você que está contribuindo com o Vinde Verde, E nos ajudando, A caminhar, A levar o amor de Deus, A tantos e tantos corações, Recebe agora a bênção de Deus, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Que Nossa Senhora e os anjos digam, Amém.